...com a sete... Pegadinha, pegadinha do Abel. Isso, pegadinha do Abel. E tá entrando o Richard... ...para recuperar pelo Palmeiras. E aí o Richard Rios tomou... Richard Rios e o Luiz Guilherme, aí vem a bola. Ela passou, Richard Rios vai girar, fintou, limpou, bateu! Fante palestra! Palmeiras 3, gindo na trave, vai pro fundo no gol! Richard Rios deixa o Tinga no chão. ...entrado do que vinha fazendo nas últimas partidas, ofensivamente já não vinha funcionando. ...tenta partir o time do Palmeiras. Outra vez aí, bola pro Richard Rios. Dá um tapa na frente contra o Tinga, chega no fundo, faz o cruzamento. João Ricardo... ...aqui mais uma vez. Rafael Navarro escorou, Richard Rios atravessou. ...aqui mais uma vez.